Olá, é um prazer estar de volta. O meu nome é Pedro Espina, aqui nos Weekly Thoughts, e aqui vão os meus para esta semana. Estamos a entrar no período de férias de verão, e para muita gente trata-se de uma oportunidade para pôr a leitura em dia. Esse é exatamente o meu caso, e a pilha de livros que tenho alinhados para este agosto é significativa. Mas aos meus hábitos de leitura, eu tenho acrescentado o hábito de ouvir podcasts, que é um formato que para férias é ideal para grandes passeios a pé, ou bicicleta, ou para estar a ouvir quando está estendido ao sol na praia. E por isso decidi hoje que ia partilhar os podcasts que fazem parte da minha lista obrigatória. Começo com podcasts internacionais, e os dois primeiros são os que me mantêm a parte dos grandes temas políticos, dos globais e da política americana em particular, que eu sigo muito de perto. O primeiro chama-se The Daily, do The New York Times. Se as notícias pudessem ser ouvidas, deveriam ser assim como faz o The Daily. São 20 minutos por dia, 5 dias por semana, apresentados pelo jornalista Michael Barbaro, e com convidados que são normalmente outros jornalistas do New York Times. Vai para o ar pelas 4 ou 5 da tarde, hora de Lisboa. O segundo é semelhante, mas desta vez é trazido pelo Washington Post. Chama-se Post Reports, e é apresentado pelo jornalista Martin Powers. Vai para o ar às 10 da noite, mais ou menos de Lisboa. Como sabem, já perceberam, estou sempre a parte quando os podcasts são uploaded para conseguir ouvir. Na mesma área política, recomendo o The Argument, também, do New York Times. Todas as semanas, três escritores das colunas de opinião do jornal, Frank Bruni, Ross Tuhat e Michel Volberg, comentam os acontecimentos com maior destaque e apresentam os seus argumentos, que vêm de lados muito opostos do espectro político. Ouvir argumentos bem fundamentados e bem apresentados, desigendo com inclinações políticas muito opostas, é importante, porque permite-nos orbitar bem um problema e desenvolver um ponto de vista independente. Por isso, não percam The Argument. Também ouço podcasts portugueses, e há dois que nunca me escapam. Todas as semanas, eu ouço O Governo Sombra, que, para quem não conhece, começou em 2008 apenas como um programa de rádio na TSF, ganhou, depois disso, uma enorme popularidade, passou para a televisão, onde está hoje. Trata-se, obviamente, de comentário político, feito com imenso humor, mas também com imenso rigor, por João Miguel Tavares, Pedro Mechia e o Ricardo Lourdes Pereira, e é moderado pelo fantástico Carlos Vaz Marques. E eu nunca perco. Mas talvez o meu podcast favorito feito em Portugal é outro. Chama-se E o Reste da História, do Jornal do Observador. É uma conversa moderada pelo João Miguel Tavares, o mesmo do Governo Sombra, com o historiador Rui Ramos. E todas as semanas, o que eles fazem é escolhem dois ou três temas da atualidade e trazem informação sobre o que é que a história nos pode ensinar sobre esses temas. Só para dar alguns exemplos, aqui vão alguns dos títulos de alguns dos episódios mais interessantes do podcast. O Hino e a Bandeira e o Estado da Nação. É um. Outro diz da chegada à Lua ao milagre do Urique. Outro fala da história dos incêndios e a origem da data de 24 de julho. Outro fala do Castelo Guimarães e o Primeiro Banco Nacional. Ou outro diz o Muro de Berlim, Vasco da Gama na Índia e a invenção dos WCs. Por falar em história, não posso deixar de mencionar o podcast 1619 da revista do New York Times também. O podcast faz parte de um projeto que, aliás, ganhou este ano um Pulitzer e que tem como objetivo reexaminar a herança da escravatura na infraestrutura social, política e económica dos Estados Unidos. O ano 1619, que dá o nome ao podcast, foi, aliás, o ano em que chegaram os primeiros escravos à província da Virginia, na costa dos Estados Unidos. Escutar este podcast é especialmente importante no contexto da discussão sobre a discriminação e a justiça racial, que captou a atenção do mundo nas últimas semanas e nos últimos meses. Aqui ficam as minhas sugestões para esta semana. Boas leituras, bons podcasts e bom verão para todos.